Quem diria que vicia virá Reprende tudo que me fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Na minha frente tem o Nego Drama, entendi a estratégia É o Nego Drama e do lado o Branco Comédia Já entendi tudo, agora na herança E cê vai sentir o drama do preço e a cobrança Mano, sinceramente, para de cá, o Branco Comédia não rimando Eu faço um filme de terror, tá entendendo, mano? Vejo pra depois, é Pokémon, esse daqui é o nível 1 e o nível 2 Faço freestyle, eu não sou nada cênico É o nível 1 e o nível 2 e o nível esquizofrênico Aê, essa é que é a parada, é disciplina, essa é o Comédia e nós tem a rima divina Ah, o beat é cabuloso, quando cê nasceu o médico falou, bota pra dentro de novo Vem, cê vai ser o momento, o drama O bagulho tá todo desligando, o fábio chegou fazendo uma rima, que é sana Demorou, seu cuzão, quando cê nasceu o médico soltou e falou, se voar é um dragão Tá pra perceber que a cara dele é maçada, quando nasceu cê foi batizado com água parada Tá ligado? Não tem de imagem, é mecânico Você nasceu numa seita satânica Para o lecote cê sabe na sessão Eu vou te gastando, isso é só gastação Eu vou te quebrar, irmão No dia que cê nasceu, conhecer os minérios chamados carval Represento no free E no dia que tu nasceu, foi apagar barueri Deus imitou o fato, bagulho é doido e eu sou diferenciado Oh my god Do jeito que o povo gosta, né Bob? Meu Deus do céu, esse humor foi pesado Vamos lá, barulho pra basque preto Nego Drame e Doug No zero, Nego Drame e Doug Recomecem, filhos Ei, ei Ei, ei Tô Eu tô 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 Sua caça é igual um balão aqui do Free, é igual o balão do Orochi Não para mais de subir, feio pra caralho, feio pra caralho Sua testa parece uma mesa de jogar baralho E olha esse tarice, eu vou improvisando Eu acho que esse cara é um filhote de Tucano Aê, eu sou atirador nasal, esse daqui é atirador nasal Filhote de Tucano eu represento do Free Você quer gastar um filhote de Zubuma, Fuku, Sagui Eu sou o Orochi, balão, não paro de subir Você é o padre do balão, subiu pra depois sumir Aê, você não entende a referência? É da sua quebrada, é melhor você manter sua essência Eu subi pra depois sumir, sou inteligente Porque eu fui tipo coruja, voltar cinco anos à frente Vai entender o que vai fazer, eu te acabasse Vê se não é o caldo do maluco no pedaço Ele é tipo coruja, eu não fico de molho Esse daqui senta no pau e ainda é regalo óleo Nunca vai arrumar nada Você pega gastar um peito ao final da quebrada O seu pederagia, eu não tô à toa Em lagoa de piroca, você faz o cu de canoa Demora no pique, e mais de piroca, você faz o cu de Titanic Vem lá pra mim que você é o arrojado Venceram, venceram, venceram Oh my god, what the fuck is this? Little boys, fale comigo Quem começa essa porra de terceiro round, caralho? É um dos dois, escolhe aí um dos dois É um dos dois Vai todo mundo, vai todo mundo, é todo mundo Vai, é, todo mundo Vai que vai E o Betinho do Ione Meu Deus Eu te gasto aqui no free Bermuda pescando, tu tá caçando siri Bagulho é muito doido, na moral é do rap Cê quer gastar teu Oscar, parece a minha HB20 Aê, tá ligado mano, não se perde Sabe que o freestyle é aqui, nós sempre que ég Eu não faço rima aqui de nerd Falou de Titanic, o seu boot parece um iceberg Falar de pederastia, cê tá de frog O seu cozinho tá mais alargado do que boca de balde Ai, não tem nada não, que isso é esquizofrenia Tá ligado cu de bacia Caiu, louca truta Vai vendo que você não honra aqui nessa disputa Olha a sua dupla, quer fazer uma zorra Nego do Borel, daqui a pouco grita, me solta porra Improvisado Mas tá tranquilo aqui na rima parceiro destaco Nem tenta que eu sou o nego drama Eu sou nego trubarrel favela parceiro diamante da lama É o diamante da lama Sinceramente mano cê sabe que não tem drama Na verdade eu que sou elegante É que em terra de piroca na lama seu co-diamante Sua sobrancelha tá junto improvisando Parece duas miocas namorando Não tô entendendo nada Seu idiota, rima é reta Parece um marreco de asa aberta Marreco de asa delta na parada E a sua é separada Duas sobrancelhas brigada Eu vou te explicar aqui, não engana Tá brigada a sobrancelha e o bigode é uma taturana Vamos ver esse terceiro round Escolha uma dupla só, tá? Faça muito barulho, vamo lá Barulho, bora Nego drama e Doug Basque e preto Confirmando Nego drama Basque Nego drama e Doug Próxima fase Palmas pro preto e pro basque mano Inscreva-se